Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Por aqui tudo tranquilo, hoje eu vou mostrar pra vocês, olha aqui atrás, tem aqui ó, tá vendo ali? Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, vão aqui, tem um banquinho que a gente fez, um banquinho que a gente fez, sem nenhum parafuso, sem nenhuma gota de cola, sem nada, foi cortado na router, como vocês vão ver pra frente aí, e está pronto o banquinho, só sentar, e ficou forte, aguenta até eu que sou magrinho, vocês que são mais gordinhos, vai aguentar também, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o Pix, se alguém quiser esse projeto aqui, eu vou vender ele a 5 pila, 5 real, se alguém quiser, se quiser eu mando ele em Articam, e mando ele também em DXF, se quiser alterar alguma coisa, beleza? Então, na descrição do vídeo aí vai ter o Pix, aí você faz o pagamento, se você se interessar, manda pra mim o comprovanto no e-mail, imfcncs.gmail.com, e aí eu despacho, mando por e-mail pra você o projeto do Articam, e também o arquivo DXF, desse projeto aqui, pra chapa 18mm, então acompanhe pra frente aí, e como que foi a fabricação dessas peças aí, beleza? Olha aqui, ah, uma coisa que é importante falar, eu vou cortar com a fresa 4mm, de um corte, tá? E vai ser, é, num passe só, a gente tá com essa, com essa pila de cortar num passe só, né? Então eu cortei com 1.8m por minuto de velocidade, com a fresa 4mm, eu acho que ia mais, mas sabe, né? Melhor prevenir que remediar, e foram 21 minutos pra cortar dois bancos desses, ó, 21 minutos e um pedaço de chapa, então foram 21 minutos pra cortar, e foi esse pedaço de chapa que foi cortado, dois banquinhos, tá? Então, reforçando, se você quiser, é, o projeto, me manda um pix aí, que eu mando pra você, o projeto no Articam Articam 2008, com a fresa, cortando com a fresa 4mm, e o DXF também, desse arquivo aqui, pra você cortar na chapa 18mm, tá bom? Então, acompanhe o corte dele aí, e estamos então com a chapa no lugar, com a fresa zerada, como eu falei pra você já, o link, é, está na descrição dessa fresa aqui, eu nunca utilizei, como eu já falei, essa fresa pra corte de MDF, mas, eu andei vendo uns vídeos aí, e o povo corta com ela, né? Então, vamos ver o que que acontece Eu, por desencargo de consciência, vou baixar um pouquinho a... não vou iniciar com com 1.8 metros vou baixar aí, pra 80%, 8 vezes 8, 16, 1.6, 8 vezes 1, 8 Ah, não, não sei que velocidade Entenderam o caso, né? Então, vamos começar com menos, 70% Vamos ver se corta, beleza? Vamos ver o corto Oremos E não é que corta, sim Corta bem, lindo Então, estamos cortando 18 milímetros em um passe com velocidade de 1.4 1.4 metros por minuto E está cortando bem E está saindo um cavaquinho bonito, olha Só isso Vamos ver quanto tempo vai demorar pra cortar Esses dois banquinhos que vocês viram aí que ficou excepcional, na minha opinião Bem bonitinho Vale a pena até fazer pra vender esse negócio Então vai Então vai Um cavaquinho de cola O que é Vamos ver se vai dar certo o encaixe, né? Vamos ver não Vamos fazer dar certo Isso aqui Eu peguei como referência um arquivo que eu achei na internet E aí fiz as alterações que eu julguei necessárias Vamos ver se fiz as alterações corretamente E vamos acompanhar aí o que vai sair aí Eu vou dar uma pausa no vídeo agora Pra vocês verem Depois que não tiver bastante peça cortando Primeiro já saiu Um vez cortou Passou E olha só Tá saindo As pecinhas aqui Como vocês viram no começo É um banquinho, né? Então Estamos cortando aqui Com a A Fresa de 4 milímetros 4 milímetros Um quarto Velocidade de 1.8 metros por minuto Ali, ó 1.799 Tal 1.8 Eu já vi gente cortando Com 2 metros por minuto Com essa fresa aqui Mas como eu nunca usei ela Eu estou sendo conservador Mas Pela 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 característica do cavaco Ó Tá legal Bem legal E tá cortando bem A peça cortada aqui Uma das peças cortadas Olha que legal Contra a luz aqui Olha só que legal Olha o acabamento Perfeitinho Olha a pecinha Sem rebarba Sem nada Perfeitinho Perfeitinho Vamos aguardar Terminar Aqui não tem muito Que mostrar pra vocês, né? Falar bem a verdade Me surpreendeu O corte com essa fresa Eu já vi Eu já vi Vídeos no O corte tá muito bem Cortando as pecinhas aqui Perfeitinho Perfeitinho Quinze minutos Quinze minutos de corte Vai sair dois banquinhos Ali Como vocês viram No início E Velocidade De 1.8 metros por minuto Um passe É possível É possível Cortadas as peças Olha Todas cortadas Como vocês estão vendo Aqui parece um Quebra-cabeça, né? Agora Vamos à montagem Do bicho Vamos ver se vai dar certo Essa montagem aqui Gostei bastante Da Do corte da fresa Já Como eu falei Já havia visto Em alguns outros canais Da Ud Martins Por exemplo Do Kleber E gostei bastante disso Da qualidade Do corte Solta todas as peças Certinho Tudo soltinho Vamos tirar fora Vamos ver Ah, um detalhe interessante Eu fiz aqui, ó No final aqui Eu já fiz um cortezinho Ó Aqui lá no fundo Que daí eu posso Só virar ela pra cima aqui E ela já quebra Aquilo pedaço Ficou ali Ó Vamos ver se eu consigo Uma moção Ó E já solta todas as peças Quebra Ó Todas as pecinhas aí Só tirar E montar Só tirar E montar Vamos ver Olha só Ó Já tira a força aqui Olha aí Isso aqui agora Dá pra gente vender O pessoal das artes Olha aí Olha aí Vender pro pessoal Que trabalha com artes Eles colocam num aparelho Fica até bonito Pintar esse negócio Não sei se dá pra ver Legal Então As peças todas aqui Todas Destacadas Não ficou presa Em nenhum lugar Nada Tudo certinho Sinal que a mesa Tá Que a mesa Tá certa Né Então agora vamos Partir pra montagem Se Deus quiser Vai dar certo Pra montar Então pessoal Como que monta Pega essa peça Que tem esse encaixe aqui Pega essa outra Que tem o encaixe aqui E monta aqui Ó Primeira vai aqui Certo Essa outra É Assim de montar Tá Acredita em mim Essa outra vai aqui Só que virada né Se não Vai ficar os dois perto Do mesmo lado É capaz de cair Outra aí Vira Vira Aqui Nesse sentido aqui Podem ver Que é fácil De montar O lençoado Um todo E esta outra Vai aqui Ó Simplesinho assim Então começou Pelo meio Nas partes Do meio Tá pronto O banquinho A parte De fixação Ó Colocou aqui Dessa forma Já está de pé O bicho Agora o que a gente Vai fazer Vamos pegar Essa aqui ó Tem dois encaixes Aqui E colocar aqui No lado maior Tá No lado Nesse lado aqui Que tem dois encaixes Coloca aqui Mas é a ideia Para montagem É auto explicativo Depois que tiver Com as peças na mão É bem de boa Aí essa outra Vai aqui Esta outra Vai aqui Eu tenho os quatro Encaixes E esta outra Vai aqui Martins Fale para eles Como foi rapidinho Para mim aprender A montagem Foi vinte minutos Para cortar E uma hora e meia Para descobrir Como é que monta Vamos com os óculos Rapidinho Ninguém mostrando No vídeo Como fazia É Então aqui ó Montou Batidinha com a venda Porra Caste tudo bem certinho E agora é só fazer o acabamento Com essas peças aqui Que são todas iguais Tá Ó Uma coisa importante É ressaltar Que eu não tirei Nenhuma remordinha Nada Só Cortei E estou montando Aqui Como é o IDF Para os dezoito minutos Ele fica bem reforçado Precisa Ficar com medo De sentar Se você é mais gordinho Mais gordinho Que eu Né Eu que sou bem magrinho Como vocês estão vendo No IDF Não é quebrou Vamos mostrar Se não é quebrou Não, não quebrou Se você quiser E mais Os outros dois acabamentinhos Dá para montar Duzentos desse portinho E é cinco pilos Ó Montadinha Olha só Vou mostrar para vocês Aqui agora Como que ele fica por baixo Olha que bonitinho Que fica Quase como uma colmeia Os encaixes Tudo perfeitos Ó Se eu girar ele Para vocês verem Perfeitinho Virando O candelinho em pé Ó Bonitinho Se você jogar um vernizinho Nele Ou uma tinta Fica coisa linda E não foi nada De cola Lógico Se você quiser montar ele E colocar uma colinha Em cada pontinho Cada ponto Depois desse aqui Aí nunca mais Né meu querido Segura aqui Que eu vou sentar Nesse trem Quero ver se esse povo Vai acreditar Que eu consigo sentar Né Na soma Achei que tinha subido Na máquina Subi na máquina Aí ó Não vou nem colocar meu peso Para não ter perdido Quebrado Ó Pezinho levantado Consegue me ver Certinho Aí ó Certinho Aí não quer mais usar Desmonta ele Põe na gaveta Né Mas ficou bem legal Gostei Eu fiz todos os ajustes Né Pra 18 milímetros Tá com 18.2 milímetros Tá perfeitinho Então Isso aí O Pix Tá na descrição Se você quiser O projetinho pronto Deixa no Deixa ali Que a gente já Manda pra vocês Deixa Manda o Pix Faz o Pix Manda o comprovante Que a gente manda pra vocês Um abraço Tchau Muito obrigado Curtir e compartilhar Tchau